No ar mais um campeão de audiência Fala galera, nós somos a banda Risco Iminente Esse é o lançamento do nosso CD Curta a página da banda Está na descrição do vídeo Valeu! Bem amigos, no canal do Lopes Bobo É minha gente, começou um vídeo diferente hoje Olá meus amigos, olá minhas amigas Hoje eu vou falar sobre o Gavião Bueno E do bebê Neymar E da Copa de 2018 Pois é isso que está acontecendo no mundo, né gente? É só que se fala nessa peça dessa Copa aí Hoje mesmo o que está falando muito é sobre o Gavião Bueno O Gavião Bueno brigou com os comissários Comissário de bordo, não sei, lá de um trem lá da Rússia Que o Gavião Bueno, ele pega trem Lá na Rússia ele pega trem Que no Brasil não quer pegar a CPTM de São Paulo não Essa peste Aí não tinha lugar, né? Deixa eu começar a contar Depois eu vou comentar as imagens aqui Aqui em cima é o Gavião Bueno Ou Gavião Bueno É Gavião Bueno, né? O Gavião Bueno brigando Porque não tinha lugar para o velho sentar Ele estava brigando Ele já passou de 60 anos, ele tem o direito Está com razão Estava brigando porque não tinha lugar para ele sentar lá Falando em russo Depois eu vou fazer a tradução Espera aí, peste Que eu vou fazer a tradução E aqui embaixo está o ator Neymar Bebê O bebê Neymar que encostou nele Ele cai Ele só fica caindo a Copa toda Eu queria saber, minha gente Quem foi o corno que falou Que esse jogador aí é o melhor do mundo E é o mais caro do mundo Olha, presta atenção aí no que vocês estão vendo O homem só fica caindo, gente Só fica caindo O peste dos infernos para cair Ele está mais detonado do que eu O bebê Neymar Está mais detonado Pelo amor de Deus O homem encostou nele E o juiz não deu pênalti lá Graças a Deus que não deu pênalti Porque uma encenação ruim daquela lá É pior ator do que eu Mais ruim do que eu Mais ruim do que a namorada dele A Bruna Marquezine também Que é uma péssima atriz Uma péssima atriz E o Gavião Bueno lá Eu vou colocar um trecho aí Da discussão E vou fazer a tradução Vou colocar aí Na tela Depois eu faço a tradução Do que ele falou Porque eu falo russo, gente É Põe aí Coloca aí É isso aí, minha gente O que aconteceu foi isso aí lá Daí foi assim O que o Gavião Bueno falou O Gavião O Gavião falou assim Que precisava sentar E o cara falou Não tem lugar para o senhor sentar Daí o Gavião Bueno falou assim Você sabe com quem você está falando Daí o russo lá falou Não, não, não Eu fui namorado do baixinho Romaro Fui namorado do Ronaldo Fenômeno Fui namorado do outro Ronaldinho Gaúcho E agora sou namorado do Neymar Daí o russo não compreendeu muito bem Falou não, não, senhor Não, não E eles não gostam muito lá de gay Lá na Rússia E quebrou o pau lá na discussão E bateu a porta na cara de todo mundo lá Como vocês viram aí Essa é a tradução que eu fiz, viu, gente Do que Como foi a discussão lá Que ninguém tem coragem de colocar a legenda Eu estou fazendo a tradução Daí foi isso que aconteceu lá Com o Gavião Bueno Que ficou nervoso Só porque era namorado aí Dos jogadores famosos Ele queria ficar sentado Mas lá não tem essa coisa não, gente Que não é igual no Brasil, não Tem que ficar de pé mesmo Estou gravando o vídeo do lado assim, gente Porque não tem espaço, né Tem que deixar um espacinho Para mostrar as imagens aí Se não for retirada, né Do ar E Lembrando a vocês aí Que o Vidente Carlinhos Ele tirou meu vídeo A peste do Vidente Carlinhos Pediu para o YouTube Tirar meu vídeo Eu queria pedir ao Vidente Carlinhos Que aqui é um canal de humor Vidente Carlinhos Deixava o vídeo lá Para o pessoal ver Suas previsões Tirou a peste Meu canal É Meu canal é boicotado Já falei isso para vocês, né, gente Meu canal é boicotado Então, minha gente E o Neymar Tem uma Ó Uma novidade aí O Neymar, minha gente Ele cai no chão E chora muito Chora muito Ele chorou hoje No final do jogo Não sei que hora Esse vídeo vai ser postado Ele chorou muito Porque ganhou de 2 a 0 Já estava no finalzinho Minha gente do céu É a pior seleção Que eu já vi na minha vida Pior mesmo Não vai muito longe, não E eu não sou vidente, hein E falando do Carlinhos aqui Viu, Carlinhos Eu não sou vidente Mas não vai longe, não Porque o Neymar Só fica caindo aquela peste Ô homem que cai Tá muito dolorido o Neymar Deve estar com algum problema Na coluna também Essa peste do Neymar Agora As imagens que foram captadas De como o Neymar chora Vou colocar o vídeo aí De como o Neymar chora Espero que vocês gostem E foi captada Essa imagem Vou colocar aí Produção dos Espíritos Coloca aí A imagem Do Neymar chorando Você viu minha gente Ele chora igual um bebezinho E o Neymar Quando cai no chão Fica chorando Ninguém nunca tinha percebido Isso aí Porque não dá pra ver Na televisão não dá pra ver não O Neymar chorando Essa peste do Neymar Então minha gente O Lopes Vílio Veio trazer esse recado Sobre o Gavião Bueno Que brigou lá Porque ele tá acima de 60 anos E queria sentar E não tinha lugar E falou que era namorado Dos fenômenos Jogadores brasileiros Ó a peste Do Gavião Bueno A arquitema oral O Gavião Bueno Pra você conhecer Uma pessoa falsa Gente Olha no canto do olho Aqui ó O Gavião Bueno Você olha no canto Do olho dele Você percebe Que ele é uma pessoa falsa Eu percebo Olhando só Beleza pessoal Esse é o recadinho Do Lopes hoje Um vídeo xarope O canal é xarope mesmo Mas é um canal Que está sendo Oicotado Pelo YouTube Beleza Beijos no coração Do Lopes doidão É O Neymar tá caindo aí Essa peste Beleza Fui Tô bonito Beleza Fica legal Se inscreva no meu canal Fica legal Se inscreva no meu canal